Sabe o que fazia do Michael Jackson? Uma pessoa diferente? O que? O menino que ele tinha dentro dele Ele era uma eterna criança Entendi, Tati O Doutor Ogni tem experiência com colocar o menino pra dentro, né Doutor Ogni? Ele é um bom pai de família Ele pega os filhos dele e coloca pra dentro Já me chamou várias vezes, mamãe Ele disse, Catra, eu tô a fim de botar o menino pra dentro Vamo me ajudar Me respeita Isso é mania Ah, é mania Ah, se é mania, tudo bem mania de brasileiro Que é pitô mania de brasileiro É, agora mania de brasileiro está dizendo aí É de tomar pitô Percebe? Todo mundo gosta de tomar pitô Até o companheiro toma os pitôzinhos É verdade Agora beba com moderação e se fogue e não beba É verdade Em nome de pitô oferece todo esse quadro aí Chegando Apelidando Apelidando Apelidando? Falando nisso, até eu vou ligar pra Francisca Pegadinha de hoje, o apelido era Chica Purão É Você vai saber porque Vai até mandar um apelido pra uma amiga sua Estuda com você Alguém do prédio da casa do seu bairro A galera que anda de ônibus com você, os amigos de trabalho Mande aqui no oculto, é hora do moção, tem apelidando Bebeca Bebeca Então liga aqui na caixa Portel de Exusseu no zero operador oito um Três dois zero sete quinte zero zero É o seguinte, mas não dará aqui o apelido de César, é o bigode de clapim Biche Eu adoro esse apelido Tem também o Augusto que é o trompa d'água A glória que é a tibirissa É bonita Tem também a Lívia, o apelido dela é Dante de Serroque Biche Olha, eu conheço uma pessoa que tem mandia de ficar fazendo assim tipo um serrote nos dentes Aqui no programa, né doutor Z Você é mania porque é mania de brasileiro que é Pitú É verdade Mania de brasileiro é Tomar Pitú Eles só mandaram aqui o apelido de Lúcia Eles trabalham no supermercado de esmoção Essa amiga da gente queria que você batizasse ela com o apelido A gente tá com o rádio ligado aqui no pezinho do rádio esperando pra pegar no bairro todo em um apelido Ela tem, manda as características, ela tem a cabeçona Ela é bem maguinha Olha só, se ela tem a cabeçona e maguinha, o apelido dela é Pirulita É isso No 3, todo mundo, fala Pirulita 1, 2, 3 FALA PIRULITA E de segundo de Pirulita mude, agora jogue água na cabeça dela Atenção Joga um pouquinho de cima Pronto, não me dê ela no barquinho, na carteira de trabalho não é mais Lúcia Agora é a Pirulita PIRULITA FALA 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 PIRULITA Tchau, tchau.